Muito boa tarde, Nação Tricolor, ligada no Somais Bahia. Já fazia tempo que eu não aparecia por aqui, né? Mas é véspera de Bavi, eu estou ansioso, sei que você também deve estar por aí. Então, a gente vem pra cá pra trazer mais um plantão Tricolor. Vocês já sabem que aqui é sem enrolação, né? Eu já chego dando spoiler do que a gente vai comentar nesse vídeo. Então, a gente vai falar sobre a repercussão que o GF fez com relação ao confronto entre Bahia e Vitória. Vitória e Bahia, eles até fazem um paralelo do que aconteceu de erros de Rogério Ceni na última rodada, na primeira partida da final. A gente vai falar também sobre a confirmação de Manuel Martins, que pode estar de malas prontas pro Bahia, é uma negociação que é difícil, né? Um jogador que é cobiçado, mas que já pode estar aí de malas prontas pra vir pro Bahia. Já houve essa confirmação dessa negociação, né? Vamos falar também do chamado do Bahia. O Bahia chamando a torcida de uma maneira irreverente, usando uma música aí bem tradicional aqui da nossa Bahia pra poder convocar o seu torcedor pra ir amanhã, para aí na Fonte Nova, para mais uma decisão. Então, tudo isso e muito mais depois, meus amigos, daquela inconfundível vinheta. Você pode estar em Marte, pode estar em qualquer lugar do planeta. Eu sei que quando tocar essa musiquinha aqui, ó... Olha aí, quando toca essa musiquinha, você já sabe, plantão tricolor, o Vitão na área, seu apresentador simples, humilde e modesto, que não é binha, para mais um vídeo desse canal, dessa vez mais um plantão tricolor, pra deixar vocês sempre muito bem informados. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento da Dribbles. Sim, Vitão, o que significa Dribbles? Dribbles, uma loja aqui, uma marca bacana de camisas do Esquadrão. Vem de camisas de outros times também, né? Mas essa tá aqui, a estampa bonitona do Esquadrão. Amanhã eu vou com essa peita aqui, viu? Parei na Fonte Nova pra poder dar sorte, né? Reunindo aí os craques do nosso elenco. Então, se você ainda não é segue, se você ainda não conhece, Dribbles tá aqui em cima, ó. D-R-I-B-L-E-Z. Pra você, né, seguir lá no Instagram, ver os preços, ver as outras estampas que tem de outros times também. Tem na cor branca, tem na cor preta. Camisas oversize, né, super estilosas, pra que você possa também ir pro estádio aí, trajado do manto tricolor também aqui, ó. De uma maneira mais artística, digamos assim, né? Mas vamos lá. Sem enrolação, você já sabe aqui como é que funciona o nosso plantão tricolor. A gente já vai começar falando sobre Everaldo, né? A gente não deu esse spoiler aí no nosso início de vídeo, mas tá aí. Everaldo que foi flagrado, né? Treinando já no campo lá do CT de Dias Dávila, né? CT Evaristo de Macedo. Jogador de 32 anos, ficou de fora aí dos últimos confrontos, ficou de fora do confronto contra o Vitória da Bahia. E eu não sei, né? Já deixo aqui pra que vocês possam comentar aí se ele fez falta ou se não fez. Particularmente como atacante, eu acho que não faz falta não, viu? Mas jogando ali de ponta, nessa segunda função que ele tem exercido no Bahia, até dando bons passos pra gols, né? Foi o gol de Ademir, teve outros gols também que ele influenciou de maneira decisiva, né? Foi o passe dele pra assistência dele pro gol, pré-assistência, né? Então, assim, ele tem se encontrado nessa posição, nessa maneira ele tem conseguido colaborar com o Bahia, é um atleta que já conhece, já é o plantel do Bahia, já tem entrosamento com os outros jogadores, e talvez por isso até consiga sair na frente dos seus concorrentes, né? Experiente, 32 anos, como eu falei, foi a campo na primeira sessão de treinamentos desse sábado, né? Dia 6, para um condicionamento físico, né? Ele, a gente sabe, né? Jogador quando fica um período de lesionado, seja grave ou não, ele sempre quando volta tem esse período de adaptação com bola, se recondicionando fisicamente, enfim, tem a questão do entrosamento, da estratégia do jogo pro dia, então, aos poucos, eu sei que ele vai adquirir dessa forma. Eu não sei dizer, de fato, se o Everaldo seria titular no jogo contra o Vitória, na Arena Fontenova, válido pela segunda partida, né? A final, a decisiva, né? Pelo Campeonato Baiano, no qual o Bahia precisa fazer dois gols, né? Pra poder se sagrar campeão. Seria o título de número 51 do Bahia. E aí, eu não sei dizer pra vocês se, de fato, o Everaldo seria o titular dessa equipe. Durante a semana, a gente fez algumas lives, né? Com o meu querido amigo Folhinha e Matheus também, a gente comentando sobre o possível time, né? Sobre como o Rogério Senna poderia fazer algum tipo de estratégia pra tentar se desvenciar, né? Desse lance de... Condé dizer que já conhece muito bem o estilo de jogo do Bahia, que todo time tem uma fragilidade, de fato, o Bahia tem e tá bem escancarado, né? Mas vamos esperar pra ver o que o Rogério Senna guarda, né? Pra esse confronto. Qual é o coelho que ele tira da manga, né? E vamos ver aí o que realmente o futuro nos reserva. De qualquer maneira, vamos esperar que o Bahia consiga, de fato, colocar uma equipe em campo que possa representar o torcedor, né? Torcedor que passou frio, passou chuva, fatalmente vai estar na Arena Fontenove esperando que o Bahia que entre em campo seja um Bahia vivo, um Bahia com energia e um Bahia modificado, né? Porque até então tivemos, sim, um período ali durante o jogo que a gente conseguiu sair à frente do placar, mas depois sucumbiu. Sucumbiu aos velhos 70 minutos que ele disse que o Bahia não consegue jogar os 90, né? Então alguma estratégia deve ser feita aí pra esse jogo pra que a gente consiga aguentar o tranco aí porque vem aí o Campeonato Brasileiro e a gente precisa estar preparado, né? Mas já partindo pra nossa segunda notícia aqui do nosso plantão Tricolor, a gente vai falar sobre a repercussão, inclusive, que aconteceu lá no GE, no podcast Segue o Baba. O Pedro falou, e aí tem um recortezinho de algumas falas importantes. A gente já falou bastante sobre o Bavi, mas é sempre bom trazer aqui uma perspectiva diferente, uma perspectiva, digamos assim, neutra do que se foi analisado desse jogo entre Vitória e Bahia, válido pela primeira partida do Campeonato Baiano. Então vou jogar aí na tela pra gente poder repercutir mais um pouquinho também sobre isso e tentar antecipar quais erros o Rogério Senna não deve cometer nessa partida de amanhã. Então assim, quando ele usa essa... que ele saiu, foi uma atralhadora de críticas, ele falou mal da diretoria, porque deu um elenco curto e a gente já discutiu aqui que ele tinha sete meio-campos no time, ele só não tinha meio-campo no gol, porque na defesa ele tinha um meio-campo, que era resenha de meio-campo, obviamente ele tinha os meio-campos, e no ataque ele tinha meio-campo. Então assim, o elenco não é curto, é mal gerido, o elenco é mal gerido, mas falou mal da diretoria, falou mal da preparação física que a gente tá vendo aqui. Uma semana inteira de descanso, o Condé, por exemplo, foi pro jogo quarta-feira. O dia de quarta-feira foi um dia menos pro Vitório. Os jogadores não jogaram, mas o Condé não deu treino, porque ele tava se preparando pro jogo. O Rogério Senna teve a quarta-feira dele livre. Então assim, quando ele usa essa... que ele saiu, foi uma atralhadora... É isso aí, né, meus amigos? O que ele fala foi o que todo torcedor tricolor viu, né? Ele relata, de fato, e é mais uma opinião contrária ao comportamento de Rogério Senna. A gente sabe que o Rogério Senna já teve alguns pequenos problemas, né? No Fortaleza, no Flamengo, no Cruzeiro, sobretudo. No Cruzeiro eu vou até eximir ele dessa responsabilidade, porque, de fato, era um elenco muito perturbado, muito complicado. Era uma situação muito difícil também. Mas aqui no Bahia ele já começou a dar esse indício, né? De que ele não vai ter papas nas línguas, né? Quando vai ser necessário apontar o errado, ele vai fazer isso, enfim. A gente sabe que parte da torcida pede, e eu inclusive acho até que é importante que a gente seja transparente com a torcida. Mas alguns pontos, de fato, eu acho que são importantes de serem resolvidos internamente, sobretudo quando se trata de outros profissionais do elenco, né? Preparadores físicos, a galera da fisiologia, da fisioterapia, os nutricionistas, enfim. Quando você fala de preparação física, envolve muita gente. De qualquer maneira, foi uma briga que ficou evidenciada aí, uma inconformidade entre os diálogos, entre os profissionais do grupo, e que a gente espera que seja solucionado nessa questão física. E, de qualquer maneira, se apegando ao aspecto positivo, que essa evidência de Rogério Senni, que essa reclamação, que essa exposição, de fato, sirva para que todo mundo esteja envergonhando a cara, né? E consiga colocar em campo uma equipe com a estratégia que seja digna do Bahia, que seja a altura dos investimentos do Bahia. E que Rogério Senni também assuma a sua culpa, né? Não adianta você só apontar o dedo para o outro e cometer os mesmos erros. Então, que ele procure, junto com o Charles Hemmert, correr atrás para poder fazer aí a melhor estratégia para segurar a onda do Bahia nesse bavinho. Afinal de contas, o time do Bahia vem realmente com algumas lesões que atrapalharam o planejamento do Bahia, sobretudo nas laterais. Mas a gente conta com a volta de áreas, conta com a volta de outros jogadores. Então, vamos ver se o Bahia vai com força máxima. Os erros estão aí, eu acho que já foram escancarados ao longo da semana. A gente espera que não sejam repetidos para esse bavinho. O torcetor está de olho, viu, Rogério Senni? E a gente espera que você e os jogadores se apresentem muito bem dentro de campo amanhã e que a gente consiga sair campeão. Outra notícia do nosso plantão tricolor é sobre Emmanuel Martínez, jogador do América Mineiro. Inclusive, a primeira notícia saiu, as primeiras notícias, na verdade, saíram com o nosso querido amigo Pacho Tozinho do Tricolor One. Mandou um abraço para ele e para a Nicola também. Embora seja muito contestado, trouxe a novidade, trouxe a notícia e a gente vem aqui também trazer uma atualização de momento. Emmanuel Martínez está sendo cogitado por vários times, talvez dessa janela, dessa mini janela de abril, um dos jogadores que tem sido mais cogitados nos times do Brasil, como o Vasco, enfim, outros times também estão nessa briga. Mas, nosso querido amigo Yuri Santana, lá do canal do Pulco, agora há pouco, na live do Pulco, lá com o Darino, com a galera lá, gente boa do canal do Pulco, junto com o Darino Senna, trouxeram essa atualização. E o Yuri disse que um dos nomes cobiçados nessa janela, ele confirma a informação de Pastor, confirma a informação de Nicola e traz esse adendo de que já há uma proposta formalizada. Essa é a atualização de momento. se antes falava assim, um interesse, tanto nosso amigo Pastor, quanto o Nicola, agora o Yuri traz esse F5 no mercado, trazendo essa formulação de proposta. Então, hoje o Bahia tem uma proposta oficial pelo jogador, segundo o Yuri Santana, e a gente espera que, de fato, ele consiga vir e preencher essa lacuna do meio de campo, já que o Rogério Senna, na sua última coletiva, falou que não tem jogadores que possam permanecer pelo menos com o mesmo nível. Quando saem o Caio Alexandre, quando saem o Cauli, o Everton Ribeiro, outros jogadores de elenco do time principal, a gente não tem jogadores à altura. Ele chega até a dizer, para mim, de maneira absurda, que o Iago Felipe seria o substituto de Everton Ribeiro. Enfim, não concordei, eu acho que ele até deve ter se equivocado nisso aí. Se ele não se equivocou, que ele reveja esse ponto de vista. Mas está aí, informação de momento F5 no mercado, Martins com proposta na mesa e a qualquer momento pode fechar com o esquadrão de aço. E para finalizar, meus amigos, aqui o nosso Plantão Tricolor, aí já vai um apelo do Esporte Clube Bahia, de maneira inusitada, colocou nessas redes sociais uma chamada, uma chamada irreverente para o torcedor do Bahia. Vou colocar aí e a gente comenta para a gente ir finalizando aqui o nosso Plantão Tricolor, beleza? Solta o play. Eu vou sem lenço, sem documento, nada no bolso ou nas mãos, eu quero seguir vivendo amarelo, 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 amarelo. Porque não acreditar em nossas cores, porque não acreditar na nossa tradição, porque não acreditar na nossa torcida. Então, ao contrário do que a música diz, que a gente está indo sem lenço, sem documento, eu não acredito nisso. A gente está indo com documento, sim, está indo com identidade, está indo com identidade e o DNA que está aqui nas nossas vidas, que é ser tricolor de aço, que é acreditar até o fim, que é esperar com que o nosso, nossa estrela brilhe no momento certo para ela brilhar. Não à toa está aqui, as duas estrelas do esquadrão aqui no nosso beijezinho, porque são, de fato, as nossas grandes conquistas. É isso, que mantém acesa e mantém viva a chama do torcedor tricolor com a sua identidade. Então, amanhã, a gente está com lenço, está com lenço para chorar de emoção, se Deus quiser, e está com documento, sim, é o documento que é o nosso DNA, está aqui na nossa pele, está no nosso sangue, está na nossa alma, está no nosso coração, que é ser tricolor de aço. Então, amanhã, por que não? Por que não acreditar nesse quadrão? É isso, meus amigos. A gente vai deixando aqui mais um plantão tricolor. Eu espero que vocês tenham gostado e aí vocês já sabem, né? Deixa o seu like, compartilha, manda para todos os amigos e familiares tricolores e, sobretudo, se você gostou da apresentação, estou aqui no lugar improvisado, já já nosso estúdio sai, para a gente poder também não só ter conforto, mas mostrar para você. Enfim, deixa o seu like e volte aqui para mais conteúdos. A qualquer momento, a gente pode voltar com o plantão tricolor aqui para deixar vocês cada vez muito bem informados. Eu sou o Vitor Toys e vou deixando por aqui mais um plantão tricolor. Eu sou mais Bahia, eu sou maior do Nordeste. E você?